Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Sla e Alil foram escolhidos como os atores do ano. Aqui estão as fotos da cerimônia de premiação. Sla e Alil foram votados. Estamos aqui com os últimos acontecimentos sobre Sla Turcolu e Alil Ibrahim Seyan. Sla Turcolu e Alil Ibrahim Seyan foram eleitos os melhores atores do ano. A cerimônia de premiação e as declarações de Alil Ibrahim Seyan e Sla Turcolu foram emocionantes. Aqui estão os detalhes. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. A estrela de Sla Turcolu continua a brilhar. Sla Turcolu, que recebeu prêmios em cinco cerimônias de premiação diferentes este ano, foi nomeada a estrela brilhante do ano na mais prestigiada cerimônia de premiação Pantene Golden Butterfly da Turquia. Esse prêmio continua a brilhar, fazendo jus ao seu nome. Desta vez, Sla Turcolu foi nomeada a melhor atriz do ano. Na votação organizada pela Axon Bilge com TR, a Lil Ibrahim Seyan foi escolhido como melhor ator masculino do ano. Sla Turcolu foi a melhor atriz feminina do ano. Keziu Sikerbet foi selecionada como a série do ano. A estrela de Sla Turcolu está brilhando. Ela ganhou cinco prêmios em 2023. Sla Turcolu, que se destaca como um dos jovens talentos do mundo da televisão, continua a fazer seu nome com cinco prêmios que recebeu em 2023. Turcolu foi nomeado a estrela brilhante do ano na última cerimônia de premiação. Como resultado do Pantene Golden Butterfly Awards, ela ganhou o prêmio de melhor atriz do ano. Ela coroou seu sucesso com a cerimônia de entrega do Pantene Golden Butterfly Award. Na votação organizada pelo Axon Bilge com, Turcolu chamou a atenção com seu trabalho. Ele declarou que estava orgulhoso de seu desempenho impressionante em séries de TV turcas e do forte vínculo que estabeleceu com o público. Ele tem orgulho de chegar ao seu quinto prêmio em 2023, levando-o ao público. Essas conquistas de Sla Turcolu são uma indicação da ascensão de Sla em sua carreira e de sua impressionante presença no setor. Em seu discurso de agradecimento após receber o prêmio, Sla Turcolu enfatizou o apoio que lhe foi dado. Com essas conquistas, ele também ganhou o apreço de seus espectadores e fãs e expressou sua gratidão a eles. Esses prêmios recebidos por Sla Turcolu reforçam a presença e o sucesso da jovem geração de atores no setor. Não há dúvida de que Sla Turcolu acrescentará novos prêmios a essas conquistas no futuro. Ela continuará em seu caminho como uma das estrelas brilhantes da televisão e do cinema turcos. Na noite em que Sla Turcolu e Alil Ibrahim Seyam brilharam, o melhor do ano foi anunciado. As estrelas do mundo da televisão e do cinema turco se reuniram na cerimônia de premiação. Sla Turcolu e Alil Ibrahim Seyam estavam entre os nomes mais importantes da noite na cerimônia de premiação organizada pela Biljikon TR. De acordo com os resultados da votação, a Biljikon TR determinou os melhores do ano. Sla Turcolu foi nomeada a melhor atriz do ano e Alil Ibrahim Seyam foi nomeado o melhor ator masculino do ano. Keziu Sikerbet ganhou o prêmio de série de televisão do ano. Entre os artistas que se apresentaram na noite estavam Burak Berkayakgu, Simay Barlas, Liji Komert Bar. Baktas e Amur Yuxel também receberam prêmios e deixaram sua marca na noite. Um dos momentos mais comentados da noite foi o fato de Sla Turcolu e Alil Ibrahim terem unido forças nessa noite especial. A cerimônia de premiação reuniu os principais nomes do setor. Ao reunir os nomes de sucesso do setor, enfatizou os fortes laços e amizades no mundo da arte. O encerramento da noite ocorreu com a entrega dos prêmios de melhor ator feminino e masculino do ano e de série do ano. Os fãs aguardaram a transmissão ao vivo para vivenciar a emoção dessa noite especial em que seus artistas favoritos subiram ao palco. O prêmio de melhor atriz do ano para Sla Turcolu provou mais uma vez o sucesso da jovem atriz. Mais uma vez revelou o quanto a jovem atriz, que atrai a atenção com seu talento e sucesso, é amada. Na mesma noite Alil Ibrahim Seiyan, o ator principal da série, também recebeu o prêmio de melhor ator do ano. Esses prêmios elevaram as carreiras artísticas dos dois atores ao próximo nível. Sla Turcolu e Alil Ibrahim Seiyan tornaram a noite ainda mais inesquecível. Parece que os amantes da arte falarão sobre essa noite especial por muito tempo. Eles coroaram a noite com uma magnífica sessão de fotos. Acompanharemos de perto todos os eventos futuros. Então, o que você acha? Acha que eles mereceram esses prêmios? Por agora adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os e de compartilhar o nosso vídeo com os meus vídeos.